Música Amvinha fica tranquila que eu não vou te machucar Amvinha fica tranquila que eu não vou te machucar Eu vou te arrastar pro beco Vou te botar, bota, 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 bota pra mamar Bota, 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 bota pra mamar Bota, 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 bota pra mamar É só tu ficar de quatro que eu vou mandar pra tu Eu vou sarrar na sua chota, vou sarrar no seu bumbum É só tu ficar de quatro que eu vou mandar pra tu Eu vou sarrar na sua chota, vou sarrar no seu bumbum Eu 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 vim a ficar tranquila que eu não vou te machucar Eu vou te arrastar pro beco, vou te bota, 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 bota pra mamar Bota, 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 bota pra mamar É só tu ficar de quatro que eu vou mandar pra tu Eu vou sarrar na sua chota, vou sarrar no seu bumbum É só tu ficar de quatro que eu vou mandar pra tu Eu vou sarrar na sua chota, vou sarrar no seu bumbum Eu vou sarrar na sua chota, eu vou sarrar na sua chota, vou sarrar no seu bumbum E pica!